Olá pessoal, eu estou aqui com o Marcos de Sertânia, Pernambuco. E nós estamos aqui no 13º Salão de Artesanato que está acontecendo aqui no Pavilhão da Bienal. E me diga uma coisa, Marcos, como é que você começou com o artesanato e como é que o artesanato entrou na tua vida? Ah, então, já é uma tradição da nossa família lá em Pernambuco. Eu já tinha quatro tios que trabalhavam com artesanato. Meu avô, eles fazendo escultura de boi, de cavalo, do cotidiano do sertão do Nordeste lá, da nossa região. E quando eu ia para a casa deles, eu mexia nas ferramentas e tal, tentando fazer alguma coisa. Só que nesse intervalo, tudo que eu tentava fazer saía comprido, magricela, uma coisa já, um estilo já meu. E o pessoal foi vendo, foi gostando e tal, das figuras. E dessa maneira eu fui desenvolvendo o meu trabalho. E isso errou um pouquinho, é isso? Ah, com certeza. Os meus erros foram os meus acertos, né? Porque eles falavam que não tinha um cavalo daquela maneira que eu fazia. Parecia um camelo, uma girafa. E eles, ah, rapaz, isso está feito, joga fora, já não está indo dessa maneira. E o pessoal foi vendo que era um estilo próprio, né? Eu consegui fazer esse estilo magricela, né? Esguiu. E deu certo, né? E aí você começou com que bicho? Você começou a fazer o boi? É, o boi, o cavalo, o jumento, a cabra lá do sertão, né? E como é que tu chegou no cachorro? Aí o cachorro foi porque eu fazia as famílias de retirantes e sempre botava o cachorro do lado, né? Como o cachorro sempre foi... Vai na retirada e tem até um livro. É, e é amigo do homem sempre, né? Vidas secas. Vidas secas do Graciliano Ramo, o pessoal associa muito, né? Que é a baleia, né? É. E eu fiz essa baleia e essa baleia já está ganhando o mundo, né? Certo. Além do livro do Graciliano, minha baleia está ainda atrás, tá? Fazendo história. Essa baleia está te levando para o mundo. É verdade. A gente sabe que tu é famoso. Nem tanto, mas a gente vai... Nesses cachorros que eu tenho que sair da mão, Luiz. Agora me diga uma coisa. Não ficou só no cachorro que eu estou vendo que você está segurando um bicho grande. Isso. Que bicho é esse, pessoal? É, então, isso aqui é um calango lá do sertão, né? Calango, vamos mostrar aqui. Só que ele é bem estilizado, bem compridão, né? Um calango de copo. Deve ter 1,80m esse calango aí. É, tem 1,60m por aí. 1,60m. E você está escupindo esse calango tudo na faquinha? É, a nossa ferramenta principal é a nossa faquinha, né? Tipo um canivete, a gente mesmo que faz. Faquinha feita de serra, né? Isso, é. De serra industrial e a gente faz a nossa ferramenta disso aí. 90% do trabalho é com essa faquinha. Com a faquinha. E aí você tem outros trabalhos aqui, vou mostrar aqui o que que é. Isso, é. É um painel de cabeça. É um painel de cabeça. Isso aí. Figura mais assim, tipo fisionomias do nosso sertão e tal. E aqui também é um painel. É um painel, um painel de retirante, né? Tá certo. E aqui já é um bioma. Já é um bioma, é. São divisórias, né? Que você pode usar. Você vai mandar a carua ali, é isso? Isso, eu vou mandar a carua. Os retirantes. Os retirantes. Tá certo. E aqui é outro painel. Isso aí. Cada um carregando um tecílio de lá, né? Do Nordeste, certamente. Mostrando aqui, ó. Carregando água, lenha. Legal. E aqui também. Aqui dá pra ver melhor? Olha aí. Parabéns. E essa madeira qual é? Essa madeira é cedro. Cedro? É a madeira que não tem lá, né? Eu conheci com a pessoa que traz do Pará. Pensei que era do Líbano. Já tava pensando. É. Mas aí a gente consegue Trabalhar, sustentar nossas famílias lá Com esse artesanato, né? Deixa eu mostrar esse cachorrão Que você tá se apoiando. Esse é grande, hein? Esse é grandão. É um baleião esse aí, hein? É super baleia. E tem outro lá embaixo, ó. Isso. Daqui ele tá se espreguiçando, é isso? É, se espreguiçando. Esse é um cachorro espreguiçador. Fora esse daqui Que é a família de retirante aqui. Essa é a família de retirante. Isso aí. Esse é como se fosse assim também, assim, pra roça. Então ela foi buscar água. Tá certo. Com um homem, com uma criança. Mas já tá a criancinha aqui, né? É, a baleadeira, né? Tá certo. A baleia do lado, assim. E média quanto é essa obra aqui? 2 mil. 2 mil. E aí tem... Esse tá sentado. Um cachorrão. Sentado. Mas esse é uma linda assim, né? Esse é um cachorro espreguiçando. É, quer dizer, não dá pra botar cachorros de outro lado, então. Não, não. Na minha história, não, né? Na sua história, é só cachorro-bago. Cachorro-bago. A baleia é magra, né? É isso aí. E olha, cachorro, cachorrão aqui, mais cachorro ali. E aqui tem um sanfoneiro, é isso? É um sanfoneiro. Isso aí. Um sanfoneiro no banquinho. É, faz parte da tradição, né? Do forró, da alegria do povo lá. Ah, não é só tristeza, né? Não, e o cachorro tá aí, ó. Outra baleia ali. Esse e cada um numa posição diferente. E aqui tem mais. Aqui tem um violeiro. Violeiro é feito com graveto. Graveto. Poucas partes são coladas, né? É, poucas partes. São coladas. E aqui mais painel ali, colorido. Aqui mais cachorro. É cachorro, burrito. Burrito. E aqui esse. Esse é um lamento, certamente, viu? Eu fiz a cruz com as ferramentas do lado do sertão. A lixada, a fosse, simbolizando a cruz, a capaça com a água. Legal. E o olhar tristônio dele, né? Mas pedindo ou agradecendo, né? Olha só. É isso aí que escolhe. Verdade. Quanto custa essa obra de arte aqui? Essa aí é R$2.500,00. Aqui tem mais painel. Outros painéis aqui, um estupido. E você falou que tem ali. Vem cá, vem cá. Você falou que tem aqui. Aqui já é de símbolo, né? É, então. Aqui já é de um... Explica pra mim um pouquinho. Quer dizer, você já tem lá um grupo bom. É, a gente tem um grupo bom lá. Tem três tios, quatro primos, meu filho, meu irmão, trabalha comigo. E tem pessoas que aprenderam comigo lá no dia a dia, né? Que chegava pra visitar, pra consertar alguma ferramenta. Esse aqui mesmo é o Ivo. E ele um dia foi consertar um cabo do Machado, que ele era lenhador lá. E eu vi que ele tinha jeito pra cortar madeira e tal. E eu falei pra ele, não, vamos tentar aqui. E ele tentou, foi tentando, foi acertando formas e tal. Foi achando as formas do trabalho. Fez tudo isso aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Até que enfim, ele jogou a ferramenta dele de origem, que era o Machado, fora, né? Foi o que eu falei, hein? Jogou o Machado fora e... E tomou como... E virou um artista. Virou um artista. Agora ele trabalha com canivete. Como é o nome dele? Ivo. Ivo. Ivo Telles. Ivo Telles tá aí, olha. O trabalho também delicado, né? Olha aí. Tá ordenhando a laquinha aqui. Isso aí. Ó, mas ele não deixou de fazer o lenhador, não. É o Machado. Isso aí. Tá certo, olha aí. Parabéns aí. Já formando escola, né, amigo? Isso aí. Marcos, parabéns pelo teu trabalho. Passei e você tá aqui, ó, na Praça dos Mestres. Esse já ensina. Eu agradeço, cara. Já foi pra fora? É, não, ainda não. Só o trabalho. O trabalho tá no mundo todo aí. Já tá vendo o mundo. Depois desse vídeo, vai junto com o trabalho. Amém. Amém. Então, Marcos, parabéns pelo teu trabalho. Como é que você tá vendo aqui esse décimo terceiro salão do artesanato que tá acontecendo? Hoje é sexta-feira, mas sábado e domingo ainda. Das 11h às 21h o pessoal pode prestigiar. Isso aí. Onde você tá vendo? Muito, muito bom, né? É a primeira participação tua ou você... Não, eu participei o ano passado. Já esteve aqui. Mas a gente já vendeu mais da metade do nosso trabalho aqui, né? Até hoje. E a expectativa é que no final de semana a gente consiga fazer mais negócios. E é sempre bom a gente tá divulgando o trabalho, mostrando, né? Legal. Essa nova forma de fazer artesanato, né? Legal. E eu vou... Vamos chegar aqui, ó, pra mostrar aqui no final. Eu vou mostrar aqui o teu cartão, ó. Marcos de Sertanha. A primícia na arte de esculpir. Você tá no Face como Marcos Costa. Isso. Tá lá no Instagram como Marcos de Sertanha 74. E no celular, pra encomendar toda essa arte que tem por aí, vai desde o cachorro estilizado, magro, até a família de retirante, pode encomendar também de ombro, tem tudo aí. Liga pro 87, que é o prefixo lá de Pernambuco. É, aí nove, né? Que tem que botar nove agora. 9, 9, 31, 14, 23. Marcos de Sertanha. Sucesso. Beleza. Pra nós todos. Amém.